Pra mim Chegou, jogou, confete Vamos pintando sete Até o amanhecer O fogo da paixão é a mistura Do encontro e da procura Sol e chuva, mel e sal É, é sempre aquele não querer querendo Indo pela noite adentro Ó que lindo ritual E nós vamos pintando sete dias Da semana em folia Nosso amor não tem igual Com imaginação e poesia Pintam novas fantasias Todo dia é carnaval Pra mim Pra mim Você pintou real E era carnaval Jamais vou esquecer Você Chegou, jogou, confete Vamos pintando sete Até o amanhecer O fogo da paixão é a mistura Do encontro e da procura Sol e chuva, mel e sal É, é sempre aquele não querer querendo Indo pela noite adentro Ó que lindo ritual E nós vamos pintando sete dias Da semana em folia Nosso amor não tem igual Com imaginação e poesia Pintam novas fantasias Até o amanhecer Pra mim Pra mim Você pintou legal E era carnaval Jamais vou esquecer Você Chegou, jogou, confete Vamos pintando sete Até o amanhecer Pra mim Pra mim Você pintou legal E era carnaval Jamais vou esquecer Você Chegou, jogou, confete Vamos pintando sete Até o amanhecer